Essa tabela aí indica o seguinte, minha gente, ó, São Paulo, Ceará, Grêmio e América Mineiro irão decidir a classificação em casa. Flamengo, Palmeiras, Cuiabá e Inter fazem o jogo de ida como mandantes. Então, Bolão Fox, quem avança? É isso aí, igual nós fizemos outra vez lá, o Mauro Naves disse, o América Mineiro é favorito contra o Corinthians e deu o América Mineiro. E agora, o que nós vamos palpitar, hein? Então, vamos nessa. Eu vou votar nos favoritos, mas vou torcer para ter algumas zebras. Internacional. Boa, garoto! Boa, garoto! Internacional, pode acontecer, hein? Pode acontecer. Quem é torcedor de América, de Cuiabá, etc., não acho que a gente vai... Ah, vou votar no Grêmio, já vou te antecipar. Não quer dizer que a gente não pense que o Cuiabá não possa vencer ou a América, mas tem que votar num, tem que votar as fichas, entendeu? Nesse caso aí de 10 fichas, eu colocaria 7 no Inter e 3 no América. Então, eu vou de Internacional. Seria um tapa na cara da sociedade, América e Cuiabá, dois times da Série B, decidirem o título da Copa do Brasil. Seria, tô com o Edmundo, seria sensacional. Eu queria ver isso, viu? Cuiabá e América, imagina na final da Copa do Brasil, que maneiro, né? Para mostrar que tem vida inteligente fora da Série A. Mas eu vou de Internacional, vou de Internacional. Alguém aposta no Cuiabá contra o Grêmio? Opa! Fala aí, mister! Pai, do jeito que o Grêmio tá jogando, não tem nenhum, pra mim, pra mim o Grêmio não tem nenhuma credencial pra se garantir como favorito nesse confronto contra o Cuiabá. Pra mim não tem. Se depender só, porque o Grêmio tá jogando só naquele negócio da pegada, da chegada, porque vão pegar, vão marcar. E se for pegada por pegada, vontade e por vontade, o time do Cuiabá tem também. Tem aquele William Santana, que teve uma passagem pelo Vitória da Bahia, que passagem pelo Palmeiras, andou aí pelo Japão, pela Arábia, é rápido. Tem o Elvis, que é um bom jogador, um bom armador no meio campo. Tem um lateral direito bom, chega bem na frente, é bom apoiador. Então, eu vou dizer um negócio pra você. O Grêmio não me inspira confiança. Muito bem, então o Pascoal apostou no Cuiabá, né? Alguém mais vai nessa com o Pascoal ou ficamos todos com o Grêmio, a exceção do Pascoal? Todos com o Grêmio? Grêmio. Então, eu, Mauro Naves, Quesada e Edmundo com o Grêmio e o Pascoalzinho acha que o Cuiabá vai passar. Tem chance aí, aposta do Pascoal. Edmundo, quem classifica? Flamengo ou São Paulo? Eu vou apostar no Flamengo, pura e simplesmente, porque o retrospecto do Fernando Diniz em confrontos e mata-mata é muito ruim. Mas lembra, lembra lá no comecinho, quando você me perguntou que eu ia torcer pra... pras zebras? Tá aí. Aham. É? Rapaz, esse Edmundo não dá nada. Mas o Edmundo, então, aposto que dá Flamengo, hein? Oswaldo Pascoal. E aí, Pascoal? Bom, são fatores que me levam a ter uma vantagem e vantagem no Flamengo. Primeiro, é torneio mata-mata. Falou em torneio mata-mata, o São Paulo fica ali cabelo em pé. Nossa, torneio mata-mata, é louco pra perder. Nossa, faz fila. São Paulo não pode ver um torneio em mata-mata que ele fala, tô perdendo. Louco pra perder. São Paulo... E outra coisa, o segundo jogo é no Morumbi. Nossa, e no Morumbi, então, eles são loucos pra perder a classificação. Aí, no Morumbi, eles não capricham. Aí, eles capricham pra perder a classificação. Então, eu acho que vai dar Flamengo. Rapaz. Flamengo! Edmundo aposta no Flamengo. Pascoal aposta que o Flamengo passa. Paulo Naves, presidente. É contigo, presidente. É. O microfone tá fechando. Ah, vai ver, presidente. É, não. É difícil, né? É difícil, mas assim, pra ter que apontar um, olhando assim essa observação do Pascoal, né? São inúmeras as desclassificações, mata-mata. A gente tem dito isso aqui todo dia sobre o São Paulo, né? Se for o São Paulo do Campeonato Brasileiro, ganha do Flamengo. Mas, como não é o Campeonato Brasileiro, eu digo não porque ganhou esse jogo, não. São Paulo, pelo comportamento, poucos gols e tal, mas... Mata-mata. Não vai ter o Pedro, né? Não vai ter o Pedro, né? E outros, né? Talvez no segundo jogo. Talvez no segundo jogo. Nossa, que problema, hein? Não tem o Pedro, vem o Gabigol. Se você olhar pro São Paulo, São Paulo não pode perder a dupla Luciano e Brenner, porque esses caras, realmente, essa dupla é a coisa melhor que o São Paulo tem nesse momento. O Flamengo tem um ligeiro favoritismo. Eu confio mais no time do Flamengo. Por vários aspectos, eu não vou ser repetitivo aqui. Todo mundo sabe o que eu penso do Flamengo. Pra mim, favorito a tudo. E, no caso, contra o São Paulo, também favorito. Então, vai dar mengão. Agora, se passar o São Paulo, digo uma coisa pra você, que os outros fiquem ligados. Talvez nesse duelo Flamengo e São Paulo esteja aí, esteja aí o futuro campeão. Porque o São Paulo parar o Flamengo na Copa do Brasil, vamos combinar também, hein? Outra vez, já conseguiu um baita resultado no Marac. Agora, parar o Mengão, aí a gente tem que começar a olhar com um pouco mais de carinho pra esse São Paulo. Oi, minha gente. E demos aqui os nossos palpites. Uma brincadeira. Opiniões. Divirta-se. Curte com a gente. E dê também o seu palpite. Tchau, tchau, tchau.